Esse é o Alexandre Borges, esse pitch é muito bom O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorra Casa vem que vem na intenção, vem que vem na intenção O novinha se envolve, a bunda dela vai no chão É Poké Poké no rabetão, Poké Poké no rabetão Poké Poké no rabetão, a bunda, 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 bunda dela vai no chão Poké Poké no rabetão, Poké Poké no rabetão, Poké Poké no rabetão A bunda dela vai no chão Hoje eu quero putaria, hoje eu quero cachorrada Vem pro baile de Goiânia, a novinha vem se acalma Hoje eu quero putaria, hoje eu quero cachorrada Vem pro baile de Goiânia, ela joga a bunda pros quebrada Bunda no chão, bunda no chão, na frente do paredão É bunda no chão, bunda no chão, na frente do paredão É bunda no chão, bunda no chão, na frente do paredão É bunda no chão, bunda no chão, na frente do paredão Esse é o Alexandre Borges, esse bitch é muito bom O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorra Ela vem que vem na intenção, vem que vem na intenção O novinha se envolve, a bunda dela vai no chão É Poké Poké no rabitão, Poké Poké no rabitão Poké Poké no rabitão, a bunda, bunda, bunda dela vai no chão Poké Poké no rabitão, Poké Poké no rabitão Poké Poké no rabitão, a bunda dela vai no chão Hoje eu quero putaria, hoje eu quero cachorrada Vem pro baile de Goiânia, a novinha vem se acalma Hoje eu quero putaria, hoje eu quero cachorrada Vem pro baile de Goiânia, ela joga bunda pros quebrada Bunda no chão, bunda no chão, na frente do paredão É bunda no chão, bunda no chão, na frente do paredão É bunda no chão, bunda no chão, na frente do paredão É bunda no chão, bunda no chão, na frente do paredão